Agora troquei por essa lâmina. Pronto, terminei de podar aqui, mais ou menos desse jeito. Agora vou podar aqui um pouco, vou podar essa parte aqui, estou indo embora, cortei até aqui assim, acabou a bateria, cortei o mato mais ou menos desse jeito. Está mais ou menos desse jeito. Fiscal alinhando de olho. Vamos continuar mais um pouco, essa bateria dura 15 minutos. Está falando da placa de um carro que está atrapalhando o caminho na feira. Acabou a bateria de novo, o dele da frente e a podar essa árvore também. Mais ou menos desse jeito. Fiscal ali. Ficou desse jeito agora, outro dia o pó dessa árvore. Ficou desse jeito. Ficou desse jeito. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Dois pedaços de frango 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 Dois pedaços de frango